Música Doze bandas e blocos garantem a animação pelas ruas de Cubatão. A programação divulgada pela Secretaria de Cultura terá início no domingo, dia 16, além de contar com o matinês com entrada gratuita. O bloco Tô Virado abre a programação de Carnaval 2020 no Jardim Casqueiro, em Cubatão, seguido do Banho da Dona Dora, no conjunto Rubens Lara. No domingo, dia 23, terão os grupos Vem Quem Quer, no Parque Fernando Jorge, Carnaval de Ressaca, na Ilha Caraguatá, e o bloco Cidade de Madeira, na entrada da Vila dos Pescadores. O carnaval em Cubatão se encerra na terça-feira, dia 25, no Vale Verde, com o carnaval Cutucando o Vale, e o bloco Sirina Lata, na Vila dos Pescadores. Música Música